Hoje ando na guerra como fogo foge o ouro Lutando pela vida um caçador de tesouro Hoje eu tenho a fórmula que faz você dançar Usar a inteligência às vezes é melhor que bala trocar Ao som do marzinho a mulherada faz a festa Desce de ladinho, mão no joelho e a perna tá Seduzindo, continua, humildade e disciplina Só coisa de rico no chatão pra patrocinar Divulga, essa é nova, geral tá cantando e rapidinho virou moda Na guerra, na luta, muitos já tentaram Mas só quem é bom desfruta O que te reforça é a contenção do meu sucesso Junto com os amigos, sempre pensando em progresso Malandro não dorme, cochila de olho aberto Pensa direitinho, pode vir fechar do certo Divulga, essa é nova, geral tá cantando e rapidinho virou moda Na guerra, na luta, muitos já tentaram mas só quem é bom desfruta Divulga, essa é nova, geral tá cantando e rapidinho virou moda Na guerra, na luta, muitos já tentaram mas só quem é bom desfruta Hoje ando na guerra como fogo foge o ouro, lutando pela vida um caçador de tesouro Hoje eu tenho a fórmula que faz você dançar Usar a inteligência às vezes é melhor que bala trocar Ao som do marzinho, a mulherada faz a festa Desce de ladinho, mão no joelho e a perna até Seduzindo, continua, humildade e disciplina Só coisa de rico, luxo é pra patrocitar Divulga, essa é nova, geral tá cantando e rapidinho virou moda Na guerra, na luta, muitos já tentaram mas só quem é bom desfruta Divulga, essa é nova, geral tá cantando e rapidinho virou moda Na guerra, na luta, muitos já tentaram mas só quem é bom desfruta O que te reforça é a contenção do meu sucesso Junto com os amigos, sempre pensando em progresso Malandro não dorme, cochila de olho aberto Pensa direitinho, pode vir fechar com o certo Raça, raça, sessiz e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí, moleque